Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, estou aqui em uma fazenda bem sinistra, cara. Foi difícil de achar esse local. Pelo que eu vi, a casa aqui está abandonada há muito e muito tempo. Eu não entrei lá ainda, vou entrar lá junto com vocês. Mas pelo que eu vi aqui na fazenda, está tudo abandonado. Tem essa casa, parece que tem outra casa aqui, outra ali embaixo. E tem mais coisas para lá, pessoal. Vamos entrar nessa casa aqui, parece ser o principal. E olha o que eu já encontrei. Ô mocinha, parece que você deu cria? Você está amamentando? Hein? Você está amamentando? Pessoal, eu acho que ela está amamentando. Está com a castetinha com leite. Você está com fome? Você está com fome? Você está? Eu tenho um lanche ali, você quer comer? Você quer comer? É meu lanche, eu dou para você comer. Você quer? Vamos pegar lá para você? Vamos pegar? Galera, parece que ela está amamentando. Não sei se soltaram ela aqui. Pelo que eu vi, não tem ninguém aqui. Então, bom, não sei se tem casos lá para trás. Mas eu tenho um lanche aqui, eu vou dar para ela. Vem, mocinha. Vem. Vem aqui, vem. Pegar ali no carro. Vem, mocinha. Tem água também, se você quiser. Vou pegar aqui, pessoal. Bom, pessoal. Aqui, tem um lanche para você. Olha a alegria, pessoal. Tem um lanche aqui para você. Você quer? Você está com fome? Está com fome? Vamos pegar o lanche aqui para você? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Cara, tem um lanchão nervoso aqui para você. Olha, pessoal. Meu lanche, vou dar para ela, hein? Nossa, você hoje vai ficar contente, hein, mocinha? Caraca. Olha lá, pessoal. Que gostoso, né? Você deixa eu filmar a casa aí. Cara, que judeção, cara. Bom, pessoal. Ela está ali comendo ainda. Depois eu vou dar água para ela. Também tem um pouquinho só de água, mas eu vou dar para ela. Não sei se ela está com sede. Mas é isso aí, galera. Vamos lá para dentro dessa casa. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Bora. Mocinha, já comeu tudo? Comeu tudo? Estava gostoso? Estava gostoso? Bom, pessoal. Vamos lá para dentro da casa. Olha aí, cara. Que sinistro, mano. E parece que tem outra coisa ali também, cara. Olha, tem uns coqueiros. Ah, cara. Aqui tem um carreador, ó. Talvez tenha mais alguma coisa lá, hein? Olha, pessoal, que eu falei para vocês. Tem aqui, parece um barracãozinho. E ali, ó. Cara, tudo abandonado. Cara, dá medo dessa casa, hein, pessoal. Você é louco. Vixe, parece que tem coisa lá dentro. Caraca, mano. Tem alguém aí? Boa tarde. Licença. Meu Deus do céu, cara. Pessoal, vou ter que tirar a coisa aqui para poder filmar certinho para vocês, cara. Caraca, mano. Olha, velho. Meu Deus do céu. Ô, mocinha. Mocinha, essa casa é sua? Quem que é esses aqui? Cara, velho. Que medo, mano. Cara, isso aqui era uma casa de japonês, velho. Mano. 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 Cara, isso aqui é algo de foto, velho. Mano do céu, velho. Cara. Tô com medo, velho. Sério mesmo? Será que era isso aqui, velho? Nossa, pessoal. É um bagulho de sinistro, velho. Olha isso aqui, cara. É uma boneca, mano. Que medo, velho. Que medo, velho. Vou pegar uma coisa dentro de esquadra. Meu Deus do céu. O que é isso aqui, velho? Cara, que sinistro, mano. É foto, velho. Ó, mano, tem um livro aqui, cara. Craterno. Cara, tem um livro ali, velho. Cara, tem um livro ali, velho. O que será que é isso, cara? É uma bíblia. Cara, eu tô até com medo de pôr na mão dessas coisas aqui, pessoal. Olha, esse aqui é café, cara. Saco de café, mano. Nossa, velho. Ó. Olha o outro colchão aí, cara. Mano, meu Deus do céu, velho. Tem nem como entrar aqui dentro, velho. Galera, fez barulho no forro, mano. Galera, fez barulho no forro, mano. Que medo, velho. Casa sinistra, velho. Sério mesmo? Nunca vi uma casa assim, não, cara. Nossa, velho. Os quadros aí é sinistro, mano. Bom, pessoal, vamos ali dar uma volta em volta dessa casa aí pra gente ver. Pessoal, casa sinistra, mano. Dá um medo ali dentro, velho. É louco. Caramba, cara. Ó, pessoal, tem outra casa ali, parece, cara. Vamos assim. Vamos lá comigo? Caralho, velho. É seus filhinhos? É filhinho seu? Tudo isso? Eita. Caramba, meu. Tudo no meu pé. Já eu vejo vocês, tá bom? Olha, vocês estão gordinhos. Tem alguém tratando vocês? Ou só o mamar mesmo, da mamãe? Caraca, mano. Olha, pessoal, tá mamando, cara. Olha aí. Olha aí, ó. Ah, é aqui que vocês ficam, então? É aqui que você criou, mocinha. Deixa eu ver como que tá aí dentro. Ô, bichinho, você quis vencer. Cara, onde ele tá a altura desse vaso, velho? Cara, ele era uma banheira, pessoal. Vou nem entrar aqui, deve ter cobre estranho. Vocês vêm atrás de mim? Vamos ver pra lá o que que tem. Eu vou pisar no vocês, cara. Eu vou pisar no vocês. Cara, caiu tudo ali, pessoal. Oi! Tá me mordendo Tá me mordendo Sério mesmo que você vai fazer isso aí? Você vai morder o meu cardaço? Opa Tem alguém aí? Pessoal, aqui é a casa que a gente entrou dentro Bebendo a aguinha Tem gente vindo aqui cuidar de vocês, né? Pessoal Não sei se tem mais casa lá Que é bambuzal, cara Que fazenda sinistra, mano Cara, mas aquela casa lá Primeira que a gente entrou lá É macabra demais, mano Pessoal, não tô nem falando muito, cara Eu, sinceramente, tô meio assustado com esse local aqui, velho Mas aqui é sinistra, cara Vocês não tem noção o clima que é Ó O bom que tem uns amiguinhos aqui Pra estar me acompanhando ali, ó Agora tem lá também, ó Não sei se eu vou conseguir hoje, cara Porque eu tô de tênis, velho Pode ver que fica até a perna pra fora E se tiver cobra nesse negócio aqui Eu tô perdido, velho Mano do céu Olha o tanto de abelha ali, velho Galera do céu Que chacra Que local sinistro, mano Pessoal, vou fazer o seguinte Eu vou estar encerrando esse vídeo Vou falar com a Thaís Pra gente estar vindo aqui À noite Mas Provavelmente nós não vamos vir hoje, pessoal Mas amanhã Se der certo Eu vou voltar aqui Porque o local fica bem longe Eu vou voltar aqui Com bota Vou dar uma investigada lá no Aqueles local Tem outro lá também Que fica lá no meio do Lá na frente Fica lá no meio do Soja também E vou trazer ração aqui Pra esses cachorrinhos, cara Vou comprar uma ração pra eles Vou trazer bastante Vou apanhar aí pra eles Porque eles devem estar com fome Vou ter que comprar ração de filhote, né Acho que a mãe come junto também Cara, que bonitinho, cara Olha lá Eles estão mamentando Olha lá Eles estão mamentando Vamos despedir deles Ô, meus amiguinhos Eu vou embora, tá bom? Eu vou embora Eu vou embora E eu vou voltar, tá bom? Beleza? Você já comeu um lanchão, né? Eu não sabia que só tava você Eu só tinha um também Ah, todo mundo quer carinho, né? Todo mundo quer carinho Eita, meu Mas tem gente vindo tratar de vocês aqui, né? Mas eu também vou vir, tá bom? Beleza? Mocinha Olha, aquele ali tá gordinho, cara Tá peludão Que coisa mais linda, cara Deus abençoe Pessoal É que eu não tenho como, cara Mas eu Se eu pudesse Se eu tivesse condição De ter uma fazenda Um sítio, assim Que eu achasse cachorros assim, cara Eu ia Levar lá pra minha fazenda Se eu tivesse Pra poder cuidar, cara Eu gosto muito de animal E... Cara, eu tenho dó Senhora que eles vão ficar sozinhos aí Tem alguém vindo cuidar, né? Mas Eu tenho dó Mas amanhã Se der certo Amanhã Ou depois da manhã Eu vou estar vindo aqui Trazendo a comida pra eles Uma ração Vou comprar uma ração pra eles De filhote Vou trazer aqui pra eles E já vou vir investigar aqui, ó Investigar essa daqui E aquela lá E ali, ó Vou vir investigar tudo isso daqui, pessoal Mas é isso daí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Casa sinistra, cara Deu uma distraída agora com os cachorros Mas eu tava tenso ali, ó A cachorra tá entrando ali, ó Você vê espírito aí, cachorra? Ó, ela vai lá Tem algum espírito aí? Mas é isso aí, pessoal Vou encerrar esse vídeo por aqui Se alguém viu alguma coisa aí no vídeo Que eu acabei não vendo Deixa nos comentários Um minuto Pra mim estar vendo Porque tem muitas vezes Que a gente não vê no vídeo E vocês vêem E deixam no comentário Beleza? Casa sinistra Mas é isso aí Até o próximo vídeo Tamo junto É nóis Falou E fui! Fui! Tchau, tchau, tchau